Ô Marcos, você continua comigo aqui, meu filho? É, porque ainda na cidade de Patinga, um outro crime contra a vida foi registrado em menos de 12 horas. Em menos de 12 horas, uma briga entre duas pessoas terminou com a morte de uma delas neste domingo. E o crime aconteceu próximo ao Parque Ipanema, Marcos. Mais precisamente na avenida Guido Marlieri, no bairro Jardim Panorama, envolve também dois moradores em situação de rua, Nico. Eles começam, a princípio, uma discussão bastante calorosa e depois um deles pega um pedaço de madeira e ataca na cabeça do outro, que tem 54 anos. Ele morreu na hora, depois de levar nessa paulada ali na região da cabeça. A equipe do SAMU foi acionada, prestou ali total atendimento, só que constatou o óbito desse morador de rua de 54 anos. Segundo a polícia militar, o autor já tem uma extensa ficha criminal. Ele já foi preso outras vezes aqui no município por tentativa de homicídio no ano passado, além de furto e também tráfico de drogas. Ele foi preso e levado para a delegacia. Eu volto com você. Preso, levado para a delegacia, onde vai responder lá, né? Essa encrenca, essa encrenca, misericórdia, homicídio, não é brinquedo não, né? Não é brinquedo não.